De onde vem toda essa gente e este sentimento meu? De onde recebo esta força que me põe de pé ao lado teu? De onde vem toda essa gente? Pra onde vãs, povo meu? Se ainda vivo de esperança, é só por teu amor que me faz mais eu. Vou seguindo a luz da manhã, vou a pensamento meu. Sigo o brilho dos teus olhos, esse fogo intenso no azul do céu. Vou seguindo a luz da manhã, vou a pensamento meu. Sigo o brilho dos teus olhos, esse fogo intenso no azul do céu. De onde vem toda essa gente e este sentimento meu? De onde recebo esta força que me põe de pé ao lado teu? De onde vem toda essa gente? Pra onde vãs, povo meu? Se ainda vivo de esperança, é só por teu amor que me faz mais eu. Vou seguindo a luz da manhã, vou o brilho dos teus olhos, esse fogo intenso no azul do céu. Vou seguindo a luz da manhã, vou a pensamento meu. Sigo o brilho dos teus olhos, esse fogo intenso no azul do céu. Vou seguindo a luz da manhã, vou o brilho dos teus olhos, esse fogo intenso no azul do céu. Vou seguindo a luz da manhã... Amém. 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 Amém.